Esta colisão foi registrada na noite de quarta-feira na rua Mato Grosso com a Genuíno Piacentini, do bairro Santa Terezinha, em Pato Branco. Danos materiais na moto, que transitava pela rua Mato Grosso e acabou corrigindo com o Renault Cuidi, que transitava pela Genuíno Piacentini. Danos materiais de pequena monta nos veículos e ferimentos leves na condutora da moto, que foi atendida pelo SAMU.